Alô galerinha de São Paulo, muito obrigado pela presença, marcando todos os shows aí Estamos indo embora agora, vamos pra Brasília, certo? Se Deus sempre no caminho aí, vai levar a gente em paz Estamos aqui, eu Jefferson, aqui é o Romário Leal Valeu gente, agradecer a galera de São Paulo lá, viu gente? Foi muito bom o show, graças a Deus Subiu nossa expectativa, agora indo pra casa às 6 e 5, vai dando 7 horas da manhã Todo mundo cansado, com um dedo muito puxado, mas enfim, Deus nunca manda, vamos lá Olha o nosso motorista aí, ó Ai neguinho, dá valor aí pai Isso aí galera, valeu Que não tem que gostar não, tem que amar, tem que estar aqui ó, na via Alô, obrigado Valeu gente, esse aqui é o neguinho ali, o cara que comanda aqui essa máquina Certo? Pra levar a gente Nossa nova casa, velho, Jefferson Casa nova Casa nova, casa zerada Ó, G7zão, top Me dê papai Top demais Estamos aqui na estrada, pode prestar atenção que nós estamos ali, certo? Sempre na estrada, as carreiras ali passando Certo? E agradecer mais uma vez aí, a galera de São Paulo aí, que compareceu às festas da gente Aí, os shows da gente Gostaram muito, turnê nova Certo? Muito obrigado a todos Estamos aqui curtindo a brisa aqui do sol maravilhoso que Deus nos usa pra nós Manovalto na parada, rapaz Curte aí, manovalto Tem um vagabundo aqui atrás também ó Ó lá ó Incomodando gente, incomodando A gente tá com o Chico de Boa aqui Mas é assim mesmo E a vida continua Semana aqui, fim de semana tem mais Pessoal de Goiás, Formosa E quando não dá uma cidade? É aquela lá mesmo É show demais, é show demais Lotada A gente é lotada Estamos aqui Queria mandar um abraço pro meu amorzinho Cristalzinho Não pôde viajar Porque tá com dor nas costas Amorzinho Mas você tá aqui no coração do pai, viu? Beijo, Tiago Amigo, não vou mandar mais Porque eu tô chegando já em casa Meu Deus Travou-se tudo agora Amigo, não vou mandar mais